Dando continuidade, questão 16, Cefete, Minas Gerais, 2014. O vírus da AIDS possui RNA como material genético e introduz esse ácido nucleico durante a infecção dos linfócitos TCD4. Além disso, possui a enzima transcriptase reversa, que converte o RNA viral em DNA. Se o número de linfócitos reduzir drasticamente, então é necessária a utilização de um coquetel com ação antirretroviral, que consiste em, quando a gente fala em vírus, a gente lembra logo de vacina, não é verdade? Mas no caso da AIDS, não é vacina, e sim um coquetel de ação antirretroviral. Então, os medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 1980 para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Ele não mata o HIV, isso é fato, e esse HIV que é o causador da AIDS, né? Mas ajuda a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, seu uso é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida de quem tem AIDS. Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente o coquetel anti-AIDS para todos que necessitem de tratamento. Segundo os dados de 2015, 455 mil pessoas estavam em uso dos remédios para tratar a doença. Atualmente, existem aproximadamente 22 medicamentos divididos em 5 tipos. Fiquem espertos aí quanto aos tipos. Eu vou colocar lá para vocês na imagem, na questão 16, né? Tá aí. Então, como seria o mecanismo de ação desses medicamentos? Então, eles são divididos em 5 classes, né? Como vocês podem ver aí. O primeiro que a gente pode falar seriam os inibidores de nucleosídeos da transcriptase reversa, chamados de ITRN, né? Como é que eles atuam? Eles atuam na enzima transcriptase reversa do vírus, incorporando-se à cadeia de DNA que o vírus cria. Tornam essa cadeia defeituosa, impedindo que o vírus se reproduza. Então, no momento que a transcriptase reversa transforma RNA em DNA, ele se interage aí com o DNA produzido, trazendo problemas para o vírus, né? Problemas relacionados à reprodução desse vírus. Então, os inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa atuam dessa forma. Os inibidores não-nucleosídeos de transcriptase reversa, chamados também de ITRNN, né? Eles bloqueiam diretamente a enzima, né? E a multiplicação do vírus. Então, enquanto um atua no produto da transcriptase reversa, o ITRNN já atua diretamente na própria enzima. Então, muito bem. Inibidores de proteases ou inibidores de maturação. Está aqui. Eles atuam na enzima protease, bloqueando sua ação e impedindo a produção de novas cópias de células infectadas com HIV. Inibidores de fusão ou inibidor de entrada. Esses inibidores, eles impedem a entrada do vírus na célula e, por isso, ele não pode ser reproduzido, esse vírus. Os inibidores da integrase. Eles bloqueiam a atividade da enzima integrase, responsável pela inserção do DNA do HIV ao DNA humano. Código genético da célula, né? Assim, inibe a replicação do vírus e sua capacidade de infectar novas células. Então, o coquetel antirretroviral contém substâncias capazes de inibir a ação da enzima transcriptase reversa, que catalisa a formação do DNA viral a partir do seu RNA. Então, resposta correta. Letra A. Então, a gente pode até fazer o comentário, né? Aqui, destruir o vírus. Não, porque a gente, no próprio comentário aí, esses antirretrovirais, eles não fazem a destruição do vírus, né? E sim, eles impedem, no geral aí, né? Eles impedem ou a penetração do vírus ou a reprodução do DNA viral, né? Impedir a infecção? Não. A infecção, ela acontece. Eles vão impedir a ação desse vírus dentro lá, já no contato com a célula. Proliferar os linfócitos? Não, ele não faz proliferação de linfócitos, né? Não tem relação quanto a isso. E D. Imuniza os pacientes? Se fosse imunizado, aí seria o quê? A ação mais relacionada às vacinas. Então, quesitos, todos os quesitos estão errados. Letra A é a nossa resposta correta. Tchau. Tchau.